Fala galera, tudo beleza? Então vamos lá para o vídeo de Forex da semana. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno e eu vou falar para vocês os três ativos do mercado de moedas, mercado de divisas que eu estou de olho em negociar para essa semana. E um deles, o primeiro, é o CADJPY. O que eu observei aqui? Eu observei que nós já tivemos um encontro simétrico interessante. Já houve vendas, legal, mas agora há uma retração. E essa retração também já encontrou a área simétrica. É legal. Depois desse candle aqui, a gente vai trabalhar no intraday pontos para a gente estar vendendo novamente, certo? Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nós temos aqui bem nítido uma tendência de baixa no médio e longo período, eu diria médio período, e depois do toque aqui dessa LTB, a gente aparentemente deve descer um pouco. O que eu quero alertar, esse é o alvo que eu tenho, o meu primeiro alvo, é esse cara aqui. E ele está aqui no 83,960, algo assim. Então, essa semana eu vou buscar no gráfico intradiário, condições que me favoreçam a venda aqui com risco legal. Então agora eu vou mostrar para vocês o gráfico do intraday. Muito bem, sejam bem-vindos ao gráfico do intradiário, galera. O seguinte, o que eu estou observando aqui. Primeiro, essa média de 200, eu costumo utilizá-la só para ver a tendência do intraday ali, o que eu posso estar olhando. E eu tenho uma possível, opa, LTA também tendo problemas para se suportar. O que a gente pode analisar aqui? Quem assistiu os vídeos de Price Action sabe que eu tinha um ABCD aqui, sabe? Também sabe que após o rompimento aqui, certo? Após esse rompimento, vamos pôr no 15 minutos, vou fazer um exercício rapidinho com vocês, só para refrescar um pouco a memória. Então nós tivemos aqui um ABCD. Bom, aqui, cortou esse fundo, certo? E a gente pegou esse cara aqui, transportando para cá, a gente continua a tendência. Então a gente deve completar esse ABCD para baixo, que vai juntar a junta boa, vai ficar próximo aqui desse cara. Então não é o momento para se operar na venda, na abertura do mercado. A gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. O que eu vou estar observando, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é esse cara acontecer aqui. Que não aconteceu. Então esse é o fluxo que eu vou estar de olho no intradiário, certo? Para observar novas vendas, de scalping, por exemplo. Então conforme vai descendo, eu vou sempre observar esse cara aqui para que eu opere na venda no final dele. Certo? Então esse é o olhar um pouco mais intradiário sobre o K de JPY. Lembrando que a venda foi aqui, no diário, já está acontecendo, e o alvo está aqui no 960, lembra o que eu falei? Então tem ainda um belíssimo, um belíssimo upside, downside. Será que tem bastante pipa aqui para acontecer? Então fica aí essa dica para essa semana. Vamos para o próximo par. O próximo par é o Audi Cade. Basicamente uma figura também conhecida, ops, também já muito comentada aqui, que é justamente esta figura aqui que me dá uma simetria na parte comprada e eu também tenho um ABCD se completando nessa região. Então essa região aqui sem dúvida nenhuma é a região que eu vou estar de olho para a venda. Esse par aqui a gente não precisa nem olhar o intradiário, simplesmente esse é o setup. Certo? Estou de olho aqui num possível. Possível não. Já tivemos um rompimento. Certo? Ele já fechou abaixo. Já fechou abaixo desse rompimento aqui. E agora a gente veio para uma retração. Legal. Onde que eu vou vender então? Entre o 432 e o 520. Certo? Então esse é o setup do nosso segundo ativo de Forex. Vamos para o último setup que é no Euro NZD, né? Euro contra a moeda nova-zelandesa. Esse é um setup que promete ser bacana porque nós tivemos aqui um rompimento não muito bonito. Bem verdade. Tá? Não vou falar para vocês esse foi o rompimento mais bonito que eu já vi. Não, não foi. Mas nós tiramos aqui algumas máximas e esse candle aqui foi um candle de força que fechou acima delas. Então beleza. Quero comprar. Quero comprar. Perdão. Quero comprar. Onde que eu vou estar olhando compra? Eu peguei este cara. Peguei este cara. E também já peguei aqui o ABCD. Certo? Então tudo isso me dá uma região entre o 64 e o 860 para operar. Nenhuma das duas foi tocada. Então eu quero operar a base da bandeira. Eu não estou acreditando que esse será o alvo. Não mesmo. Mas eu estou acreditando em algo assim. Eu copiei este cara. Certo? Vi que ele se repetiu timidamente algumas vezes aqui. esse candle aqui é verde mas ele é bem vendedor. Está vendo? Então eu vou pedir uma, duas, três e agora eu estou apostando num ABC na correção do Elliot. Quem é eliotista por favor me corrija. E eu tenho uma região muito pequenininha aqui para aproveitar e comprar. E já tenho meu risco que é justamente neste candle feio aqui que apesar de verde é bem feio. Certo? Então eu peguei as simetrias e essas simetrias me deram entre os 64 e o 860 para me divertir nas compras só que meu alvo é este cara aqui é este cara aqui é este cara aqui certo? Não é toda essa bandeirada aqui não. Está bom galera? Então fica aqui fora que semanal espero que vocês tenham gostado deixe seus comentários por favor e se você tem um ativo em específico que você quer que eu estude fique à vontade para deixar nos comentários aí. Está bom? Assim que eu ler eu mando no TradingView ou em algum outro lugar falando em TradingView as três ideias desses três trades que eu falei para vocês agora os links delas estarão aqui na descrição desse vídeo não deixe de me seguir no TradingView sempre legal ter uma comunidade cada vez maior lá e também se quiser acompanhar a ideia e vocês estão no trabalho de repente é fácil fácil é só entrar no br.tradingview.com e procurar por Bruno Mazzoni tá bom galera um grande abraço fiquem com muita calma e cautela nesse domingão aproveitem a família tchau 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 E aí Obrigado.